Humberto, mais uma receita especial de sanduíche da Copa. Qual que é a receita agora? Essa é a receita de um sanduíche da Nigéria. Para esse sanduíche, nós vamos estar utilizando baguete com gergelim branco, presunto, cenoura ralada, repolho ralado, tomate picado e maionese. Então vamos à montagem. Primeiramente, dividir a baguete em duas partes iguais. Vamos começar espalhando a maionese em ambas as partes da baguete. Para dar prosseguimento, vamos começar com o nosso presunto. Sempre dobrando ele, para ter esse volume na lateral do sanduíche. Sempre o presunto bem dobradinho, para você dar muito mais corpo. A gente percebe também que essa receita de outros sanduíches, a maioria não vai sal, não é isso? Isso, principalmente por causa da condimentação, já são sanduíches que são muito bem condimentados e não tem necessidade do sal. Além da redução do sódio, né? Colocamos o nosso presunto, agora vamos para a cenoura, cenoura ralada no sanduíche também. Precisa o nosso repolho ralado também. E para finalizar ele, tomatezinho picado aqui em cima dele. Tem um aspecto de uma salada bem leve. Isso, exatamente. Vamos fechar ele com a parte de cima. Dessa forma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.